Bom dia, mano! Hoje eu estou muito feliz, hoje eu estou muito deslongeado de estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês porque eu estava com saudade de postar vídeo todo dia. Tá tendo vídeo todo dia? Tá tendo vídeo todo dia? Fala aqui assim. Tá sim. Resolvendo os problemas? Resolvendo esses dias. E aí, meus amores! Nossa! Olha aqui, tá me vendo? Parecida. Alô? Alô? Eu tô gravando, amor. Dá um salve. Aí, tudo bom? Eu tô com saudade. Vem logo e traz o que eu te pedi, por favor. O que você me pediu? Meu secador, meu cabelo tá sujo e duro. Eu vou te falar com meu cabelo sujo. Tá bom, vou levar. Tá, beijo. Então, gente, eu tô parecendo que ela tá sozinha lá e eu vim aqui pra editar vídeo pra vocês. Mas ela pediu o que? Secador e um sabonete. Então, vamos pegar. Então, meus amores, depois de toda essa confusão, seja bem-vindos a mais um vídeo. Comenta aí, hashtag Taibial todo dia pra ter vídeo todo dia. Deixa muito like pra ter vídeo amanhã. 60 mil likes pra gente já soltar um vídeo. Amanhã a gente já solta vídeo novo se tiver 60 mil likes e muito hashtag Taibial todo dia. Eu já peguei as coisas que a gente já pediu. Agora nós vamos lá ver como que a Taibial tá, se ela tá viva, se ela tá bem. Se ela tá comendo, porque é parecido sozinha. Ah, isso eu não curto desaparecido. Ela não me atende. Aleluia, né? Aleluia, me veio me receber, cara. O que você tá fazendo? Eu tava aspirando lá. É? É. Mora, desce. Como foi ficar o leite inteiro sozinha aí? Foi péssimo. Foi péssimo? Eu vou te contar. Tá, pronto. Vamos lá. Vou te contar. A Luna que ficou comigo, ela foi deitar comigo, dormiu comigo, brincou comigo pra me distrair. Você acredita que eu tava comendo dor de cabeça? Ela tacou dor de cabeça? E eu tava sozinha. Ih, aí. Quase morreu. Ah, me deu ansa de vômito. É. É que eu acho que me deu ansa de vômito porque eu comi bombom, comi brigadeiro. Ah, isso que eu faço sozinha, né? Aí eu comi uma... Mas não, pra não tá que ser, proíbe, né? Mas não tá sozinha. Eu comi o macarrão, daí tava com apimentado, eu acho que me fez mal, daí. Mas passei mal. Deu dor de barriga? Dor de cabeça? Não, deu ansa de vômito e dor de cabeça. Meu Deus do céu. Só que daí eu caçei o remédio e achei. E eu fiquei sozinha, não tinha nada pra fazer. Fui dormir, fui com dor de cabeça. Aí acordou, eu tinha nada pra fazer pra ir pra casa. Não, vou te contar o que eu fui fazer. E você falou assim, ah, Tarná, vai dormir. Fui, não consegui dormir, fiquei acordado na cama até três horas da manhã. Aí, seis e meia eu acordei, escovei o dente, tomei banho, assei pão de queijo, fiz morango com leite pra você. E eu não vim. Fiz um bilhete pra você. Olha, hein, meu amor, bom dia. Fiz esse simples café da manhã pra você, pois senti sua falta essa noite. Espero que goste com amor pra esse dia. E eu não vim. E daí, eu fiquei lá na janela da rua, eu tentei gravar um vídeo sozinha, tá, meu bem? Eu gravei todos os pacos. Calma, 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 calma. Tá tudo bem. Aí, eu... Você tá triste? Tô. Tá chateada? Eu fiquei lá na janela da rua, que é o único lugar que dá pra ver estacionamento. Fiquei te esperando pra ver quando você chegar. Olha, eu ia sair correndo pro meu quarto pra dormir. Porque eu pensei assim, ah, ele vai chegar, vai pensar que eu tô dormindo. Mas quando ele abrir a porta, vai tá eu esperando ele e um café da manhã. Aí, eu te liguei e você falou que não ia vir. Tô triste. Ô, minha franjinha, vem cá. A Tonal fez um café e eu não vim. Ô, meu Deus. Eu até gravei, amor. Eu fiz um roteiro pra gravar. Você fez um roteiro? Meu roteiro é um pouco mais moderno, né, no celular, porque eu não achei um caderno. Olha. Deixa eu ver. Mostra aqui. Coloquei aqui, ó. Nossa. O que que eu faço pra você esquecer isso? Ah, eu fiquei triste. Eu juro mesmo. E agora? O que eu faço pra você esquecer? Não sei. Eu já fiz tão bonitinho. Ô, minha franjinha. Desculpa. Eu não sabia. Eu fiquei com o dodóizinho, mas eu não ia te mandar mensagem que você ia falar. Porque eu era frescura. Aí, eu ia falar que eu ia falar assim. Terná, só porque você tá sozinha eu não vou aí ficar com você. Mas não era por isso. Olha, vai escolher uma lágrima. Mas caramba. Ô, meu bem. Desculpa. Eu fiquei te esperando sabe até que hora? Hum. Da seis e meia até oito e meia. O que que você quer agora? Não tenho o que fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo que você tava cansado. Ufa. Eu tenho uma Airsoft aqui, hein. É melhor você sair correndo. Vai, eu vou contar até cinco. Cinco. Não, meu bem. Quatro. Seis. Não, meu bem. Dois. Um. Ah, mas aí é fácil. Tchau, tchau. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando, vida. Vida. Ô, Lu, cadê você? Nossa, vida. Caralho. Você sumiu, véi. Ô, vida, cadê você, caralho? Ah, eu achei. Ai, não achou, não. Ai. Ai. Para, meu bem. Não machuca. Vem pra cá, vem pra cá. Não, vem cá, vou brincar. Vamos brincar, vem cá. Vamos fazer um alvo? Vai, faz um alvo. Faz só uma bolinha assim, sabe? Não, é uma muito grande. Não, não. É muito... Você é ruim desse jeito? Pra acertar? Você não viu aquele dia como eu sou bonita? Tá, tá bom. Esse é o alvo. Onde vai pendurar? É, segura na mão. Ah, segura na mão. Amor, confia em mim. Ah, não. Uma vez. Por favor. Ah, meu bem, uma vez. Você acertou meu olho, mas tá louco? Que seu olho? Você fecha o olho daí. Nem você vai ficar em si mesmo. Claro que eu confia em mim. Não, sai. Você é muito perto, lá de longe. Fala o que vai acontecer aqui. Tira o alvo. Gente, tem que acertar o alvo lá. Bem no meio do alvo. Para. Para de mirar. Para. 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 Para, não. Esse aqui é o nosso águas de proteção. Põe ele, vi. É de proteção. Quando acertou os olhos. Aê, vi. Basta o bagulho do Chris. Basta o bagulho do Chris. Vamos começar? Lá do espelho, lá atrás. Primeira oportunidade para aparecer no Rodrigues. Vamos lá. Vai. Nossa, vida. Vida, para. Eu acertei. Acertou o alvo? Não rasgou, eu acertei. O alvo você acertou. Ah, tá aí na parte. Deixa eu acertar para você ver. Eu acho que bateu na folhinha. Que bateu? Segura aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aí, ó, coro, pega. Para fazer bagunça na casa. Na faculdade. Nossa, eu estou no meinho, meu. Na faculdade do crime. Na faculdade do crime. Eu não sei. Você não tem limite, né, menina? Está me dando medo que esse algo tem. E o quê? Pera, pera, deixa eu travar. Não. Traver. Para, vida. Você vai atirar a bolinha? Para. Você vai atirar a bolinha na vida? Para, Tainá. Para. Para. Parou. Daqui. Para. Solta, solta, solta. Na faculdade do crime. Deixa eu guardar esse negócio aqui, senão vai acabar dando merda aqui. Céu, essa menina é doida. O que a gente está indo fazer? Não, o que eu estou indo fazer? Alimentar quem? O que estamos indo fazer? O que a gente sempre faz em todo o Daily Vlog? Que alimentar quem? Vou comer. Eu tenho que alimentar a nossa querida parecida, porque senão é quanto que acontece. O que acontece? O que acontece? A morre, fica fraca, desmaia, opa. Gente, olha a cena no meio do lugar. Ué. Faz o seu problema com o Burger King. A gente está numa vida saudável agora, só que tipo assim, saudável, trocando lanche por comida. Tipo assim, estrogonofe, lasanha, panquete. Mas é mais saudável do que o Burger King. Com certeza. Você está com a roupa de academia e você acabou de comer o Burger King, é preciso? Porque eu tenho que acompanhar o meu véio no Pilates. Ah, é? Então, meus anjos, minhas vidas. Eu vou ficar sozinha de novo. Hoje a parecida vai ficar sozinha de novo. Vamos ficando por aqui. Hoje a gente brincou bastante com vocês. Amanhã tem vídeo novo, né, parecida? É esse vídeo amanhã? Leitura labial. Ah, amanhã vai ter leitura labial. Leitura labial. Então deixa muito like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa muito like, comenta a hashtag TaibialtudoDi. Preencham o formulário, que é o primeiro link da descrição, por favor. O formulário para a gente ver qual cidade que nós vamos fazer o nosso primeiro show. Eu quero conhecer vocês. Então aquele beijo. Aquele beijo. Mua. 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 Mua.